Preciso falar com você só mais uma vez Tudo aquilo que eu sinto não deu pra explicar Você virou as costas pra mim me deixando sozinho Feito um menino sem ter o carinho Sem me dar a chance de poder falar Você foi meu raio de sol, foi paixão e loucuras Você foi a estrela mais linda que brilhou em mim Mas com o tempo eu vi que foi se apagando Me deixou sozinho chorando, chorando Deixando o vazio aqui dentro de mim À noite eu perco o sono e rolo na cama Meu coração é um vagabundo, te chama, te chama Eu sei que você não entende das paixões de um homem Eu entro pelas madrugadas chamando seu nome Preciso falar com você só mais uma vez Tudo aquilo que eu sinto não deu pra explicar Você virou as costas pra mim me deixando sozinho Feito um menino sem ter o carinho Sem me dar a chance de poder falar Você foi meu raio de sol, foi paixão e loucuras Você foi a estrela mais linda que brilhou em mim Mas com o tempo eu vi que foi se apagando Me deixou sozinho chorando, chorando Deixando o vazio aqui dentro de mim À noite eu perco o sono e rolo na cama Meu coração é um vagabundo, te chama, te chama Meu coração é um vagabundo, te chama, te chama Eu sei que você não entende das paixões de um homem Eu entro pelas madrugadas chamando seu nome À noite eu perco o sono e rolo na cama Meu coração é um vagabundo, te chama, te chama Eu sei que você não entende das paixões de um homem Eu entro pelas madrugadas chamando seu nome